O Recordara TV presta sua homenagem a um dos maiores ídolos da Jovem Guarda. Ele era simpático, carismático, com sua beleza italianada e uma voz única, conquistou uma legião de fãs por onde passou. Jair Alves de Souza ou, simplesmente, Gerri Adriani. Nos despedimos dele, reprisando para vocês trechos do programa Eu Sou o Show, apresentado também pelo saudoso Miele. Boa noite, Brasil. A vida é um show e hoje é um show divertidíssimo e talentoso que recebe Gerri Adriani. Grande Miele! Uma coisa que vocês nunca devem fazer na vida é dar o azar de ficar no mesmo quarto que Gerri Adriani, a menos que seja uma grande garota, lindíssima. Mas fomos fazer o show juntos uma vez em Brasília. Consertou bem, consertou bem. Fomos fazer um show juntos em Brasília e, na hora, lá a produção se enrolou com relação às acomodações. E o Gerri, grande cartaz, teve a nobreza de receber um rapaz que estava se iniciando, que era o Luiz Carlos Miele. E eu fiquei no mesmo quarto... Eu vi isso do Luiz Carlos Miele, meu Deus! O telefone era tanto e as batidas na porta e as mulheres embaixo do saguão do hotel nacional e eu não consegui dormir. E aí eu falei, você vai me dar licença, mas eu vou dormir na sala, não lembra? Tive que sair do quarto, porque esse galã aqui lotou o hotel de mulheres que não deixavam a gente dormir. Não era belo, mas desde assim, já havia mil baratas, cantava réu, 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 cantava a vida, a liberdade, faz uma carta sem esperar, faz uma guitarra, puxa caro, e aí quem me belts si mesmo, saudável me largou, cantava reu, cantava réu, cantava, cantava r Frauen e o cara, repetia e a serangos velvaround escravés, cantava réu, cantava réu, cantava réu, cantava réu comена em Scott. cadejim, valeu,11889ите mesmo, A Como é que você se encontrou com Rosemary, Wanderleia, Roberto? Rosemary é grande amiga mesmo, né? Rosemary é uma grande amiga. Rosemary, Wanderleia, Roberto, nós éramos um grupo, o Erasmo, o próprio Wanderlei, e todo o pessoal da Jovem Guarda, nós éramos muito unidos no início. Roberto frequentava assim, vez por outra ele ia na minha casa. Me lembro um dia que eu morava lá na Zona Leste de São Paulo, e um dia foi o Roberto lá, com toda a Jovem Guarda, almoçar na minha casa, depois da Jovem Guarda. Com ela pasta? Com tumulto. E eu, quando eu vim pro Rio... Foi uma macarronada? Foi uma macarronada, exatamente. Até o pessoal me apelidou de macarrão por causa disso. Ó, macarrão! Não sei o que, como é que é o macarrão lá e tal. Ainda bem que você não serveu frango, hein? Não, cara. Ô, Méris, para com isso. Nós éramos muito unidos, a gente tinha... Tinha, assim, aquelas festas na casa dos Golden Boys, tinha a dona Wanderlé, na época de Sossalinha, a gente ia muito lá. Sossalinha. Ela fazia almoço, aquela coisa de comida... Árabe. Árabe, aquela coisa toda. Lembrando os bips da Asilona. Para lidar, quando você chega... Meus amigos. Toda a tempura e todo o meu amor Estou gastando para lidar... O João Gilberto, rapaz, é uma figura... Um dia estava eu no aeroporto, dando os autógrafos e tal, tudo mais. Aí, de repente, chega uma pessoa do meu lado... Aí, que eu estava do meu lado, ele disse assim... Olha, esse senhor está querendo falar com você. Tinha um senhor do meu lado, de paletó de lã, com óculos e tal, etc. É o Gerdiani. Eu falei assim... Eu admiro muito o seu trabalho, gosto muito de você. Eu falei... Muito prazer, muito obrigado, senhor e tal. Você é o João Gilberto. De cara você não reconheceu? De cara. Ele falou assim... Eu gosto muito de você. Aí, eu fiquei emocionado, comecei a suar, né? Mais que ele, que estava com aquele paletó de lã. Porque o João Gilberto dizia uma coisa dessas... E alguém já tinha me dito que o João Gilberto gostava de mim. Gostava do seu trabalho. Gostava de mim. Não sei exatamente de que forma. Coisas que a gente não... Porque, na realidade, o tipo de música que nós fazíamos... A Jovem Guarda, o meu tipo de repertório inicial da minha carreira e tudo mais... Não era uma coisa pra agradar a crítica, nem agradar os bons amantes da música. Isso a gente reconhece, sabe disso. Mas foi essa a maneira que eu fui mostrado pro público. Você também está um pouco nessa encruzilhada... De se encontrar com a Nara, com o João Gilberto... Com o Roberto, com a Jovem Guarda, com os internacionais. Nessa encruzilhada, como é que foi o seu encontro com o Raul Sextos? Eu estava fazendo um show na Bahia... E o conjunto que ia me acompanhar não se apresentou, não chegou a tempo. E o empresário chamou uma banda. Estávamos eu, Chico Alísio e Nara Leão. Clube super, literalmente, lotado. Aí chegou a banda que ia me acompanhar. Um tal de Raul Zito e os Panteras, uma banda conhecida em Salvador. E me acompanharam. E foi uma coisa maravilhosa. Foi um sucesso extraordinário. E a Nara chegou pra mim e falou assim... Por que você não chama esses caras pra irem pro Rio? Aí eu cheguei pro Magrinho Elétrico, que era o tal do Raul. Raul Zito, que é o Raul Sextos. Falei, velho, eu tenho um programa lá que se chamava Grande Parada. Se chamava Grande Parada. Você que é liderado. Foi pro Rio. Eu apresentava o programa junto com Marília Pera, Bete Faria... Zéia Hoffmann, Balivalda, tantas outras pessoas. Bem, mas aí, um pouco tempo depois, o Magrinho Elétrico tava chegando no Rio. Daí nasceu uma grande amizade. Ele é autor de uma música minha de sucesso, que é o Doce, Doce Amor. Doce, Doce Amor, onde tens andado? Diga, por favor. Doce, Doce Amor, eu vou te encontrar, meu desejo, onde for. Estou fazendo uma semana de sem mais reivindos, eu perdi você. Mas não sei determinar ao certo qual foi a razão, meu bem, vem me dizer. Doce, Doce Amor, onde tens andado? Diga, por favor. Doce, Doce Amor, eu vou te encontrar, meu desejo, onde for. O Italianissimo foi muito bem. Foi um disco assim que tinha um repertório italiano de músicas que estavam no maior sucesso na época. E eu apareci como se fosse italiano. Gerri Adriani. Então, quando eu apareci assim, falando em português, eu pensei, mas como? Ele não é italiano? Não é italiano? Aquele italiano falsificado, entendeu? Aí, de repente, às vezes criava até uma certa... Italiano do Paraguai. Italiano do Paraguai. Aí, de repente, veio o Credi Amé, que era um repertório italiano também, mas já não tinha a mesma força do primeiro repertório. Já foi metade do que foi o Italianissimo. Aí, eu gravei uma música chamada Amor e Scusa, que foi um single, que competiu com o John Foster. Amor e Scusa, que você conhece? Amor e Scusa. Exatamente. E aí, eu gravei essa canção, foi muito bem. E aí, eu gravei essa canção. Só que aí, o São Evandro, que era o pai de nós todos, que foi o homem que descobriu a jovem guarda, E aí, o Evandro me chamou com aquele jeito dele. O Evandro lançou Roberto, Wanderleia, Erasmo, a Elis também, o iniciozinho da Elis foi ele. E outros cantores até, que passaram pelas mãos dele. Mas ele me chamou e falou assim, é, seu Gerson, eu só preciso gravar em português, porque essa coisa da música italiana está enfraquecendo. E ele sentia que estava havendo alguma coisa, que estava se desenhando um movimento de música ali em ele. E ele me chamou para escolher repertório. Eu comecei a escolher o repertório, tudo mais, etc. E uma semana depois, ele me liga para São Paulo e me chama para o Rio de Janeiro, que ele tinha umas bases que ele tinha feito para um outro cantor. E acabou que esse cantor teve um calo nas cordas vocais. Eu não sei se ele cantava maravilhosamente bem. Você lembra o nome? Jorge Silva é o nome dele. Aí eu fui para o Rio de Janeiro e botei voz. Só não tocou o selo do disco, porque chiava um pouquinho e as rádios se reclamavam. Você tocou o disco inteiro. Teve uma música que foi assim, fantástica, que até hoje eu tenho que cantar em todos os sons, que é o... Oh, querida relembre Os momentos são felizes Que juntinhos passamos Já não sei a letra também de cor, desculpe Sob a luz no ar Que eu cantei tanto que gastou Diga ao menos, meu bem Que de mim não tem mais rancor Pra que eu possa esquecer Todo o meu abargo Vou lá, vou lá A capela, vou lá, ó, querida Você não sabe como me sinto Aí o Francisco Cogo pediu a regra Minhas horas são tão vazias Mas se você voltasse, querida Tão feliz eu seria Oh, querida relembre Os momentos são felizes Que juntinhos passamos Sob a luz no ar É sobre, hein? Não é sobre Diga ao menos, meu bem Que de mim não tem mais rancor Ai, que rima bonito Pra que eu possa esquecer Rancor com amargura, bonito Todo o meu abargo Todo mundo, vai lá Pra que eu possa esquecer Minha plateia, vamos lá Todo o meu abargo Pra que eu possa esquecer Clássico final Todo o meu abargo Gerri Adriani começou a vida profissional em 64 Com seu primeiro disco italianíssimo De lá pra cá, foram muitos sucessos E grandes histórias Ao lado de João Gilberto Renato Russo E Raul Seixos Logo notei em seu meio olhar Que um grande amor ia começar Você me sorriu e depois Tomou minha mão e falou Baixinho que precisava Fala comigo sobre o amor Amor, eu já sei que você me tem Pois meu coração já é seu também A vida é tão bela pra nós Felizes seremos assim Você vivendo pra mim E eu pra você Mas ninguém A pergunta que eu gosto de fazer Sempre aos entrevistados Qual foi a primeira vez Que você se ouviu Ah rapaz A primeira vez Que eu Sou eu cantando ali A primeira A primeira vez Que eu Foi o seguinte Eu tava no Bonifácio Cavalho estudando Saí Vim pro Rio Pra gravar E foi uma coisa rápida Assim Foi uma coisa que papim Pô Gravou Quando eu voltei Já tava com o disco Gravado Alexandre Anhate Grande orquestra Nem eu acreditava Que eu tinha gravado Aí quando eu cheguei No colégio Que eu cheguei E falei pras pessoas Gente Eu tô Gravei um disco Lá no Rio de Janeiro Com grande orquestra Mas aí ficou todo mundo Olhando pra minha cara Tu é mentiroso E a gente tava no ponto De ônibus À frente do colégio Eu falei Gente peraí Mas eu gravei o disco No Rio de Janeiro Com orquestra É um LP E tal Tu é mentiroso Aí tal Nessa aí Todo mundo foi embora Os ônibus foram chegando Passavam o ônibus Assim Tchau Tchau Tá legal Travou o disco Tá legal Boa noite Se mandaram Aí eu fiquei sozinho No ponto de ônibus No que eu tô sozinho No ponto de ônibus De repente Eis que começa a tocar No rádio No programa Do Vicente Leporace Na rádio Rádio de quem? De uma De uma Tinha uma Tinha uma Loja Do seu Paulo Que era atrás Do ponto Do ponto Tava lá o rádio Né E o rádio tava ligado Lá e tal Aquele radião Ficava em cima Aquele radião antigão Aquele Philips Aquele pé Aquele não Aí tava tocando Aí tava aquele som É E o Vicente Leporace Aquela figura Do seu Trabuco Lá de São Paulo Aí ele chegou e falou Pois é Temos aqui Um disco Vamos mostrar aqui Um cantor novo Gravou um disco italiano Não sei o que Mas ele é brasileiro E tal Vamos ouvir isso aí Vamos ouvir isso aí O que que é E tal Aí Pima comecei a tocar Começou a tocar Minha música no rádio Rapaz Não tinha mais ninguém Como eu que tô cantando lá Deve ser uma emoção Essa foi a primeira vez Que eu me ouvi no rádio Quando o sol bateu E com o Renato Russo E com o Renato Russo Eles começaram a me dizer Que tinha alguém De uma banda de rock Que tinha uma voz Muito parecida com a minha E um dia Eu tava em Goiânia Fazendo um programa De rádio Uma coisa dessa Uma divulgação de disco E de repente O discotecário Colocou uma música Tire suas mãos de mim Eu não pertenço a você Não é me dominando assim Eu falei Que música é essa aí Que eu gravei Que eu não lembro Aí em seguida Eu vi que não era eu Que tava cantando Ah não é É o cara É o cara Que canta Que tem uma voz Que lembra O meu timbre de voz E tal Então começou a se fazer Uma lima Vamos dizer Uma ponte Entre a voz Do Renato Russo Com a minha Que foi até A morte Super prematura Do Renato Com algumas coincidências Nas nossas vidas E tal E acabou Que eu gravei Eu gravei O disco Em um tributo A Legião Urbana Foi o Força Sempre Que foi um disco Mais importante Da minha carreira Vocês comigo É mais rápido Mais nada Tão diferente Tão diferente Se lembra Quando a gente Chegou um dia A acreditar Que tudo era pra sempre Sem saber Sem saber Que o pra sempre Vocês Sempre acaba Mais nada Vai lá Mais nada Vai conseguir mudar O que ficou Quando não penso em alguém Só penso em você E aí Então Estão os meus Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir em tentar Agora tanto faz Vocês Estão De volta Pra casa Pelo menos eu tentei cantar em português Mas alguém já me disse Você acha que tem alguma espiritualidade Nessa coincidência entre você e o Renato Russo Veja só Um dia eu falei com o Renato E eu cheguei pra ele e disse assim Renato, um voo entre Rio e Porto Alegre Eu falei Renato, essa coisa da coincidência vocal da gente Ele falou assim Isso vem do Elvis Que nós somos fãs do Elvis Eu descobri nesse dia que ele era um grande fã do Elvis Eu sabia que ele era Eu sabia que ele era fã de várias pessoas Mas não sabia que ele era fã do Elvis Então disse que a nossa semelhança vocal Vinha do Elvis E ele me disse que teve um sonho Que ele viu uma luz muito brilhante E que nessa luz brilhante No sonho Ele viu o Elvis Presley E ele chegou mais perto E disse que o Elvis Presley Teria se transformado em Jerry Adriani E que eu teria dito pra ele assim Vá em frente que você vai ser um grande cartaz Opa Eu achei que o Renato Tava tirando um salvo com a minha cara O Renato era irônico Era uma pessoa brincalhona E tal Um cara super inteligente Então você não sabia Quando ele falava sério Quando ele Na realidade Depois que eu comecei Que eu gravei o disco E tudo mais Até que comecei a conviver com as pessoas Que trabalharam com o Renato Eu descobri que essa história é verdadeira Love me tender Love me sweet Never let me go For it's a life Am I always free You love me And love me For my days For my days For my days I love you Am I always free You love me Love me Tell me You are my I'll be yours For all the years Till the end of time Love me tender Love me too All my dreams All my dreams Will be All my darling I love you Am I always free For all my darling I love you Am I always free Eu comecei a cantar há 40 anos atrás, então eu devo conhecer o Rogério há uns 30 e poucos anos, e sempre dessa mesma maneira, sempre poderoso, sempre carinhoso, e sempre muito feliz. Que é um homem, muito inteligente, trabalhando o seu repertório, trabalhando o seu repertório, trabalhando o lado italiano que ele tem, trabalhando o lado do Elvis Presley, que é só dele. Oh, my darling Oh, my darling I love you And I always will Eu gosto muito Eu gosto muito de ver o Gerri cantando em italiano. Eu acho que esse é o caminho dele. Eu acho que ele encontrou, reencontrou o caminho dele cantando músicas italianas, que inclusive faz parte da sua origem. Roberto, ascolta-me, gritou-me a dor de prego Acredito que daquela turma, ao lado do Roberto, é a única que manteve uma atividade mais audaciosa. O Gerri Adriano é uma figura muito especial, um filho fantástico, dizem que um pai maravilhoso e um colega irretocável. Do Gerri Adriano a gente só pode falar coisas maravilhosas. E para o Gerri Adriano só podemos desejar coisas maravilhosas. Do Gerri Adriano só podemos desejar coisas maravilhosas. Do Gerri Adriano só podem falar com a língua dos homens. E para a língua dos anjos. Semo amor eu me vou deixar. Amém. Amém. Amém.